Essa máquina me permite fazer novos pokémons. Basicamente, eu coloco alguma coisa aqui e alguma coisa aqui e no meio vai sair um pokémon. E eu literalmente posso fazer qualquer coisa com isso. Eu posso colocar um diamante aqui e um pokémon aqui e conseguir um pokémon de diamante aqui no meio. Ou seja, dá pra mim conseguir bastante dinheiro com essa máquina aqui. Mas o meu objetivo é criar os pokémons mais fortes que existem. E pra isso, eu primeiro preciso de algumas coisas, como por exemplo, a minha primeira bobaia. Isso aqui é 100% testado, então não tem como nada dar errado. Então a gente precisaria de um pokémon pra ir pra esse lado e de alguma coisa pra ir pra esse lado aqui. E sinceramente, eu não tenho uma ideia muito boa. Inclusive, eu tenho que sair desse prédio aqui, porque esse aqui é o meu laboratório e ele tá um pouco escondido. Tanto que pra você sair, você sai aqui pelo lado e aí tem que descer pelas árvores aqui, cara. Eu fiz um negócio bem esquisito pra não ter que ninguém ache aquilo ali. Bora descer por aqui. Ali tem água, cara. Vai ser por ali mesmo que a gente vai descer, ó. Só pular por aqui e beleza, tamo no chão. Só que pra gente fazer o nosso primeiro experimento, a gente vai precisar de um pokémon e de mais alguma coisa. A gente também poderia fundir dois pokémons, o que também não é uma ideia muito ruim. Mas a primeira coisa que a gente definitivamente precisa é de pokébola, porque a gente não tem nenhuma. E cara, eu andei muito, mas eu finalmente consegui a loja mais badalada aqui do servidor. A loja do seu Francisco. E aí, seu Francisco? Opa, e aí, Fris? Seu Francisco, eu tô precisando de um pouco de pokébola, cara. Você tem um aí pra mim me emprestar? Tenho sim, pega no bolo lá atrás. Toma, toma cuidado, hein? Não, pode deixar, seu Francisco. Agora, onde é que é? Ah, do bolo lá de trás. Por exemplo, aqui atrás da loja. Agora, onde? Ah, verdade. Ele sempre esconde num baú, no meio do nada, nas costas. O interessante é que uma pessoa pode vir aqui atrás e pegar tudo. Peraí, deixa eu pegar um pouco de quick ball e um pouco de ultra ball. Eu acho que ele não vai se importar com tanto. Deixa eu pegar aqui um bloco de terra também. Não faz isso aqui, cara. Senão vai ficar meio esquisito pra ele. Mas agora sim, a gente já tem as pokébolas, que é uma das primeiras coisas que a gente precisa. E agora, a gente precisa capturar o pokémon base que a gente vai usar. E podem ser vários, mas eu tô com uma ideia de ir atrás de um riolo. Pra mim, fazer um lucário diferenciado. E os lucários e riolos aparecem em montanhas, cara. E pra nossa sorte, eu já tô exatamente em uma montanha agora. Então é só a gente continuar andando nesse rumo aqui da montanha, que uma hora ou outra, um riolozinho vai aparecer. E ele sim vai ser a nossa primeira cobaia pro nosso primeiro pokémon criado. E cara, uma hora ou outra, eu falei, ia aparecer um. Interessante que esse tava atrás de mim, mas esse aqui é nível 20. Então, bora usar as poucas Ultra Balls que a gente tem e tentar a sorte. Na realidade, eu devia ter vindo com pelo menos um pokémon pra gente usar a 100% de eficiência da Cookie Ball. Mas você acha que eu lembrei disso? Obviamente que não. Oh, riolo, me ajuda aí, cara. Só entrar nessa Ultra Ball aqui pra facilitar a minha vida, mano. Eu ainda vou ter que te evoluir. O que não é nada fácil. Eu fiquei um pouco mais pobre, mas pelo menos a gente conseguiu esse riolo. E agora, riolo, meu amiguinho. Você vai ficar andando por mim e comigo aí por um bom tempo. Porque a gente precisa te evoluir. E pra te evoluir, você precisa ficar feliz. Então, fica preparado, amigão. Porque a gente vai dar uma boa de uma maratona aí pela cidade. Mas, sinceramente, eu não aguento mais. Mas, riolo, será que você tá feliz, cara? Vamos dar uma olhada na sua felicidade. E, ó, ele ficou feliz, finalmente. Ou seja, agora a gente só precisa evoluir o nível dele. Ou seja, a gente pode derrotar qualquer pokémon que chegar na nossa frente. Toma um Rock Smash. Até a gente completar um nível com ele, obviamente. Ah, cara, só falta um pokémonzinho, mano. Falta muito pouco. E, ó, finalmente evoluímos pro nível 21. E o nosso riolo finalmente vai evoluir, cara. E agora a gente conseguiu o Lucariozinho. Mas o que eu realmente quero fazer é usar a nossa máquina pra fazer um Lucario robô. E eu não tenho algo mais robô do que ferro. Porque todo robô é feito de ferro. Ou de qualquer liga metálica. Então eu vou ter que conseguir um bloco de ferro. E pra isso eu vou precisar de uma picareta. Então eu vou aproveitar que eu tô numa floresta só pra pegar madeira. E beleza, fiz uma picareta de pedra. E ela que vai conseguir o bloco de ferro que a gente vai usar pra fazer a combinação. Eu acho que é combinação a palavra. Eu não tenho certeza. Eu sei que a gente vai juntar duas coisas e vai transformar em outra. Eu não sei a palavra. Mas o que a gente precisa é de bloco de ferro. E aqui na cidade, várias construções tem ferro. Você só tem que procurar um pouco. Tipo ali em cima daquela torre. Tá vendo ali que ali tem bloco de ferro. E ali também. É, o problema é que tem drones me olhando por aqui. Então eu tenho que tomar um pouco de cuidado com o que é que eu tô fazendo. Se liga só. Eu subi aqui em cima. E olha aqui. Consegui ferro. Eu só preciso de um. Mas seria bom eu pegar mais. Então eu só vou porvir das dúvidas e pegar dois. E agora a gente só precisa voltar lá pra nossa máquina. Pra gente criar um novo pokémon. Tô chegando de novo no meu laboratório. E agora é só a gente posicionar as coisas. De um lado a gente tem o nosso Lucario. E do outro a gente coloca o bloco de ferro. Agora é só a gente esperar um pouco. E mano, realmente funcionou. Olha aqui, cara. A gente conseguiu um Lucario de ferro. Parece ser um Lucario robô mesmo. Olha isso. Olha os olhos dele. Caramba, que da hora. É isso que eu tô falando, cara. Conseguimos o nosso primeiro pokémon novo. E isso me animou pra fazer um melhor ainda. E eu tô pensando em fazer um inicial do passado. O problema é. Eu não tenho uma ideia de um item que representaria o passado pra gente colocar na nossa máquina. Talvez fóssil seria uma baita de uma oportunidade. Porque fóssil geralmente é antigo. E eu acabei caindo do prédio. Mas eu precisava descer mesmo. Eu acho que fósseis podem funcionar de forma até que boa. E o melhor lugar pra achar fósseis, por incrível que pareça, é no deserto. Porque tem vários campos de escavação. Tipo esse aqui. Mas isso aqui é de sal. Então é só a gente achar um e conseguir um fóssil. Mas eu não posso esquecer que eu também tenho que capturar o pokémon que vai se juntar com esse fóssil. Que não vai ser uma tarefa tão fácil assim. Agora a gente tem um pequeno problema. Porque os fósseis estão na areia movediça. E tipo assim. A gente vai pra lá usando um barquinho. Porque por incrível que pareça. O barquinho não afunda na areia movediça. E eu também percebi um pequeno erro. Mas a gente tem que testar antes. E realmente. A gente precisa de uma picareta de ferro. E eu disse que esse bloco de ferro aqui ia ser útil. Agora o problema é que eu tô sem como fazer uma crafting table. Então eu vou ter que pegar madeira emprestada daquele muro. Beleza. Picareta de ferro pronto. E agora dá pra gente tentar de novo. Cara tomara que a picareta de ferro vá mano. Porque eu não sei se eu vou conseguir pegar uma de diamante não. Beleza. Chegamos aqui. E ó. Funcionou. Tá. A gente conseguiu um fóssil. E eu acho que isso aqui pode funcionar. Se der errado. É só a gente fazer de novo. Agora é só a gente sair dessa areia movediça. E agora a gente precisa ir atrás do pokémon. Que vai se juntar com esse fóssil. O que promete ser uma tarefa um pouco difícil. Mas eu não tenho tanto problema assim não. E eu vou aproveitar pra ir naquele bar ali. E conversar com as pessoas. Porque eu posso obter alguma informação interessante. E depois de passar a noite toda no bar. Eu descobri uma informação. Parece que na cidade de Pitville. Tem um Charizard fora de controle. E olha aqui. A gente já tá na frente do portão de Pitville. A gente vai ter que ir lá. Pra descobrir o que é que tá acontecendo com esse Charizard. E capturar ele pra gente. Porque é ele que vai se juntar com esse fóssil. E eu tô muito animado pra ver como esse pokémon vai ficar. Tinha me falado que ele tava no prédio mais alto de Pitville. O problema é. Pitville nem tem prédio. Ou seja. Eu acho que isso tá um pouco errado. E parece que eu achei o Charizard. Mas ele não tá no prédio não. É. Nunca confio em quem tá um bar. Mas a informação tava meio correta. Ele tá em cima dessa roda gigante. O problema é. Como eu vou alcançar aquele Charizard. Mas acho que eu tive uma ideia. Se eu for pra aquele ponto mais alto da roleta russa. Bora ver. Ativa. Vai. 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 Quero ir. Nossa. Mas tá muito lenta essa roleta hein cara. Aê. Agora sim. Eu quero ir lá pra cima. E roleta ruim cara. Ela não funciona. Agora funcionou. Eu só quero vir aqui em cima. Sai. Isso. Exatamente aqui que eu quero tá. E aqui eu posso tentar acertar ele daqui. Vamos ver. É. Eu errei miseravelmente. Eita. Parece que ele desceu. Vem cá. Vem cá Charizard. Ele tá descendo. Eu acho que ele vai pra praia. Charizard indo pra praia. Eu vivi pra viver isso. Ah Charizard volta pra cá cara. Parece que ele tá vindo. E aí a gente tem que ficar preparado pra tentar acertar ele. Ah. Ele caiu de uma vez. Agora eu vou ter que te salvar amigão. O que você tá fazendo aí mano? Boa. Consegui entrar em batalha com ele. Vai cookie ball. E mano. Minha esperança toda tá nessa cookie ball. Vai. Mais uma cookie ball. Ah cara. E boa. E cara. Esse Charizard vai ajudar a gente muito. Porque agora a gente pode voar. E eu vou poder voltar pro laboratório voando finalmente. E calma aí Charizard. Porque você já vai mudar. Você não vai ficar assim por tanto tempo não. De volta ao laboratório. E aqui a gente só precisa arrumar as coisas de novo. Beleza. Tudo posicionado. Inclusive. Eu tive que mega evoluir o Charizard. Porque ele não parava quieto. Mas beleza. Fóssil de um lado. Charizard do outro. É só esperar. E mano do céu. Funcionou cara. Olha isso. Mano. Um Charizard. Diferentasso mano. Ele tem. Olha isso cara. Mano. Que da hora. Eu consegui fazer um pokémon totalmente novo. Igual esse Lucario diferente também. Mano. Que da hora. Beleza. Seja lá qual seja seu nome. Vem pra mim. E cara. Que da hora. Eu nem tinha visto o nome deles. É um é o Iron Waves. E o outro é o Brutal Flame. São pokémons até que interessantes. Eles mudam até o tipo. Cara. Que da hora. Mas. Porque os dois não são do tipo metal. Não. Quer dizer. O Lucario deveria ser do tipo metal. Você nem tá. Mas beleza. Porque isso tá me dando uma ideia. De fazer isso com pokémons lendários. O problema é que aquela nossa máquina atual. Não vai aguentar fazer uma coisa dessa com lendário. Porque a gente sabe que lendários são. Extremamente fortes. Então. Obviamente que isso não vai funcionar desse jeito. Mas é só a gente fazer alguns upgrades na nossa máquina. Tipo. Upgrade de potência. Aqui pra isso. A gente vai ter que mudar o lugar que ela tá. Porque pra fazer isso. Eu vou precisar de muito mais energia. E não tem um lugar melhor pra gente conseguir energia. Do que um gerador de energia. E constantemente. Eu sei onde tem um. E são justamente. Os geradores eólicos. Aqui da mesa. E o que que eu vou fazer. Eu vou pegar a energia de todo um gerador eólico desse. E usar toda ela na nossa máquina. Só que obviamente que eu tenho que fazer ela perto daqui. Então. Eu acho que eu vou fazer embaixo do gerador. E aí eu consigo puxar um cabo. Vai ser desse jeito mesmo. E depois de um tempinho. Tá pronto o meu novo laboratório. Eu deixei a máquina diretamente ligada. Aquela usina eólica lá de cima. E agora. A quantidade de energia que a gente vai gastar isso aqui. Vai ser fornecida lá de cima. Agora. A gente pode fazer umas coisas mais. Malucas. E eu tô pensando em. Colocar um lendário. Juntamente com um item. Pra conseguir um lendário com uma forma nova. Mano. Eu tô muito animado. Pra ver como é que isso aqui vai ficar. O problema é. A gente precisa de um lendário. E como vocês bem sabem. A gente tem dois maiores problemas aqui. O primeiro deles. É que pokésbons lendários. Não aparecem do nada. E o segundo deles é. Se eles aparecerem. Como carambas. Eu vou capturar um lendário sem uma Master Ball. E é. Esse é o nosso maior problema. Só que eu tive uma ideia. Que talvez possa funcionar. Que se a Master Ball. É a melhor poké bola do jogo. Isso significa que ela é um pouco pior do que todas as outras. E eu tô pensando em colocar todas as poké bolas do jogo na nossa máquina. E aí talvez a gente consiga uma Master Ball fazendo isso. O problema é que eu vou precisar de todas as poké bolas do jogo. Que é tão difícil quanto conseguir uma Master Ball. Porém. Eu acho que é algo muito mais tangível do que depender da sorte. Então. Pra gente conseguir tudo. Eu vou ter que ir numa loja. Que tá abandonada. E há muito tempo lá. Vendia muitas poké bolas. Então acho que vai ser lá que a gente vai conseguir. E inclusive tem um rato ali. Que é estranho. Agora nosso objetivo principal é ir na loja abandonada. E conseguir as poké bolas. E ó. Eu consegui achar aqui a loja abandonada. E eu vim aqui durante a meia noite. Pra ninguém ver que eu tô entrando nessa loja aqui. Dizem que ela tá um pouco assombrada. Mas o que importa é que o estoque dela deveria tá aqui. Só a gente procurar. E olha aqui. Exatamente o que a gente precisava. Todos os tipos de poké bola. Vou guardar alguns itens que eu não preciso. Porque a gente provavelmente não tem espaço pra aguentar todos esses itens. Mas bora ver. Mano, literalmente tem todas, cara. Até umas que eu nunca tinha visto, mano. Strange Ball. Essa aqui é muito louca. Eu até quero ver como é que ela é, cara. Pera aí. Vamos ver. Oh, ela é meio verde. Que da hora. Mas beleza. Agora que a gente tem isso aqui. Talvez a gente possa craftar uma Master Ball usando essas aqui. Beleza. Tô de volta no laboratório. E eu esqueci de fazer as alavancas, né, cara. Mas agora eu vou fazer. Beleza. Agora tá tudo pronto. E que bonizinho. Dá pra você sair daí, amigão? Por favor. Porque eu vou precisar usar essa área pra fazer o negócio. Então a gente só precisava jogar todas as Pokébolas de um lado. E eu vou jogar metade de um lado e metade no outro. Beleza. Aqui tem uma boa parte. Aqui tem outra. É. E dessa vez eu fiz um botão de ativação. Ou seja, já tá tudo pronto. É só a gente ativar aí. Mano, não acredito. Funcionou. E olha ali. Tem uma Master Ball aqui. E é com esse item que a gente vai conseguir nosso lendário. Só que antes eu vou ter que voltar no meu laboratório antigo. Porque lá eu tenho um localizador de lendários. E ele vai ser perfeito pra gente conseguir achar o lendário que a gente vai usar. Então a gente vai ter que voltar pra lá pra dar uma analisada. Ó, beleza. Parece que eu tô chegando aqui de novo no meu laboratório. Peraí. O que é esse cara aqui? Mano, o que é que você tá fazendo aqui nas minhas máquinas, véi? Hum. Oxi. Cara estranho. Ah, bora batalhar, mano. Eu, hein. Oxi, ele tem um grande... Ué, agora que eu ouvi, cara. Você tem uma roupa de ninja. Hum. Ele só fala rum, mano. Que negócio esquisito. Mas beleza. Poxa, Charizard. Não, Brutal Flame. Mais uma aqui. Eu acho que você já derrota, cara. Nem tem tanto segredo assim. É, amigão. Pode esse espaço eu pedo aqui no meu antigo laboratório. Vai. Vai, vai, Xuxu. Eu, hein. Do nada apareceu um ninja aqui no meu laboratório. Mas beleza. Porque o mais importante ele não conseguiu achar. Que tava aqui embaixo do juntador aqui das coisas. E aqui debaixo tem a minha bússola lá do Legendary Finder. E essa bússola tem alguns poderes. O primeiro deles é que a gente pode achar lendários com ela. E o segundo eu acho que é o poder mais legal. Que deveria até mudar o nome dela. Porque ela me permite teleportar. Ela foi a minha primeira invenção. E também foi a minha favorita. Porque a gente pode escolher o lugar e teleportar pra lá. Tipo aqui, ó. Eu quero vir pra cá. Eu quero vir pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. E assim vai. Eu posso ir muito rápido. E isso aqui vai aumentar consideravelmente a nossa velocidade. Só que agora a gente tem que ir pra onde ela tá apontando. Pra gente achar onde que o lendário tá. Ó, e parece que a bússola tá apontando lá pra cima, cara. E olha ali. Tem um Groudon lá. E cara, o Groudon realmente é um lendário. E ó. Já cheguei aqui do lado dele. Caramba, mano. De primeira. E Master Ball vai. Porque eu não posso perder muito meu tempo. Pelos dias todas as pessoas já tão sabendo, cara. Porque eu tinha um ninja no meu laboratório. Mas que bom que a gente conseguiu ele. E agora. Eu quero transformar esse Groudon num robô. O problema é que pra isso eu vou precisar de ferro. E aqui nesse lugar que a gente tá. Não tem muito ferro. Ou tem. Então bora pra lá. A gente só precisa chegar ali em cima. Boa. E exatamente aqui. Então bora pegar todo esse ferro pra gente. E eu acho que mais ou menos. Quase um pack de ferro. Já ia ser mais que o suficiente. Pra gente transformar o Groudon num robô. Então bora pegar todo esse ferro pra gente. E depois de pegar emprestado. É. Praticamente todo o ferro que tinha no topo dessas casas. Eu consegui. Os 32 ferros. Eu acho que é mais que o suficiente. Pra gente conseguir esse Pokémon novo. Agora a gente só precisa ir pro nosso laboratório. Só que antes a gente tem que ir pra lá, né? Pronto. Finalmente eu tô aqui. De um lado a gente coloca os 32 ferros. E do outro a gente coloca o Groudon. Beleza. Tudo pronto. De um lado a gente tem todos os ferros. E do outro a gente tem o Groudon. Ou seja, a gente só tem que apertar esse botão. E bora lá. E mano. Olha isso. Parece que ficou pronto. E olha que da hora, véi. Eu criei um Groudon paradoxo, mano. Que da hora, véi. Mas pera aí, Groudon. Você é meu amigão. E caramba, mano. Olha isso, cara. Todos os meus estudos valeram a pena porque eu consegui criar mais um Pokémon. Mano, talvez eu seja um dos maiores cientistas que exista no mundo Pokémon.